Fala galera do Mythos Vamos cair na ilha? Nem vou olhar se tem alguém vindo não hein Tô vendo o pessoal caindo ali já Cai em cima Mochila 2, Mochila 3 Como vocês sabem já né É um bom sinal Não pega esse aqui não Não pega nada não Estou lendo Não pega nada Não pega nada Não pega nada Não pega nada Melhor aqui, né? Arrasa! Ah, minha dor ficou para trás. Agora é o que vai vir a ficar aqui. Anytime já estaria eu o passado e eu a praxe, é tão Lean. E é, tá fazendo sacanagem comigo esse jogo, hein? Quase que deixo pra trás, esse cara. Tão tirando ele pra cima. E aí, e aí, esses caras são foda. E aí, eles são foda. E aí, eles são foda. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita buggy! Ah Aperta então, agora aperta. Agora aperta. Porque não é nossa função, mas vamos ativar pra fazer isso, né? O papel tá aí, né, velho? Tamo aí, eu não sei o que que é, mas tamo aí. Olha esse rapaz aqui. Tem que passar maluta e vai. Tá precisando de quê? Pode falar. Não, maluta é... O luta é forte, velho. É. Ah, sai do carro, não tá saindo do carro. Tá recebendo ligação agora, a internet caiu. Olha só, quer cruzar. Sai daí, não tô vendo nada. Tá que eu tô no jogo ainda? Hã? Não sei. Meu ping tá altíssimo. Acho que eu não tô no jogo. Deve tá morrendo em algum lugar. O carro que tá vivo. É onde que ele foi parar agora? Onde foi parar o carro? Não sei. Quem tá nem sabendo Tá atirando em mim. Pra trás? Como tá? Perdi noção de tudo, não sei onde tá o carro. O cara tá ali. Não sai correndo. Vamo subindo ali. Onde será que foi parar o carro, hein? Aquele que foi lá no último lugar que eu tava, nem sei, corre demais, e agora, não tem carro, onde foi parar o carro? Perdendo 2 HP por vez, por segundo, tô bem atrás, vamos ver onde que tá fechando, é, um pouquinho longe, tem que atravessar isso tudo aqui. Tá, biquinho, tá, biquinho! Ah, biquinho! Ah, bera! Tá, bera! Tá, bera! Tá, bera! Tá, bera! Agora, só com um. Vou ter que usar ele assim que eu sair. Dessa zona. Vai cair na cabeça alguma coisa aqui. Eita O que está acontecendo? O que está acontecendo? Valeu pelo jogo, espero até o final, levar dois tiros e morrer, foi foda Valeu pessoal, foi só isso, não consegui fazer nada como sempre Alô mitos